Reunidos aqui, só pra louvar ao Senhor Novamente aqui, em união Algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem para nós Reunidos aqui, só pra louvar ao Senhor Reunidos aqui, só pra louvar ao Senhor Novamente aqui, em união Algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem para nós Reunidos aqui, só pra louvar ao Senhor